A taxa de desmatamento na Amazônia, medida entre agosto de 2012 a julho de 2013, foi a segunda menor nos últimos 25 anos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que está no Ministério do Ambiente, e tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, boa noite. Nesse período, Renata, 5.891 quilômetros quadrados de florestas foram desmatados na Amazônia. O valor, esse número, variou em menos de 1% em relação à expectativa do governo federal, sendo o segundo melhor resultado dos últimos 25 anos. Com isso, deixaram de ser liberados na atmosfera 516 milhões de toneladas de gás carbônico, uma das causas do aquecimento global. A partir deste resultado, o Brasil poderá receber até 2,5 bilhões de dólares. O repasse faz parte de acordos internacionais e a verba viria de governos estrangeiros, organizações não governamentais e empresas que apoiam o fim do desmatamento, a redução do desmatamento. O balanço divulgado hoje pelo Ministério do Ambiente aponta ainda uma redução de 79% do desmatamento desde 2004. Renata.